Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou o professor Sérgio Cardoso. Hoje nós vamos falar do cubo. O que nós vamos trabalhar aqui com o cubo? Nós vamos trabalhar a área total do cubo, a área de uma face, a diagonal de uma face e a diagonal maior do cubo. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu fiz o desenho do cubo. Eu construí ele. Esse aqui é o nosso cubo. O que eu vou falar primeiro? Vou falar aqui dos vértices. Vértices. Vou escrever aqui. Vértices. Vértices. Os vértices do cubo são o encontro dessas arestas aqui. Arestas. A-restas. Então o vértice vai ser o encontro dessas arestas. Tenho essa aresta, essa aresta e essa aresta. Então cada cantinho desse daqui é um vértice. Então o cubo tem dois, quatro vértices aqui, mais quatro vértices daqui, que dá oito vértices. A gente pode também contar as arestas. Eu gosto de fazer uma marquinha para não confundir. Vamos ver quantas arestas tem o cubo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha só. Onze. Onze arestas. Contei onze. E aqui? Doze arestas. Então o cubo tem doze arestas. A aresta é aqui, essa distância aqui de um vértice ao outro. Isso aqui é uma aresta. Isso aqui é uma aresta. Por isso a gente representa pela letra A aqui. A de arestas. Tá bom? E o que nós vamos estudar? Nós vamos calcular a área total do cubo. No caso, cada face dele é um quadrado. Então se a gente calcular a área de um quadrado e multiplicar por seis, a gente tem a área total. Nós vamos calcular o volume, a área de uma face, a diagonal de uma face e a diagonal maior, que sai desse vértice aqui e vem aqui por dentro da abelha, que é essa daqui. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a área total. Vou chamar de AP. A área total. A área total, como eu falei, a gente vai ser seis vezes a área de uma face, que eu chamo de AF. só que a área de uma face, pessoal, ó, é A vezes A. É essa aresta vezes essa aresta. Então a área total vai ficar assim. AT é seis vezes A vezes A. Logo, a área total vai ser seis vezes. A vezes A é A ao quadrado. Aqui é um e aqui é um. Repete a base e somos expoentes. Então é seis vezes A é essa A ao quadrado. Tá? Seis A ao quadrado. Também dá pra ver isso pegando a planificação do cubo, ó. Se eu considerar aqui o meu cubo. Aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E aqui. Vai de conta que são todos iguais aqui. Só um esboço aqui, um rascunho. Isso aqui é uma das planificações do cubo. Então olha só. Eu tenho aqui essa face, ó. Olha aqui. Eu tenho essa face aqui, essa face aqui, essa face aqui, essa daqui e essa daqui. Aí eu tenho esse lado de variar e variar. Então essa face aqui é A ao quadrado. Essa daqui também é a área, né? A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado. Então a área de uma face é A ao quadrado. E elas são todas iguais. Por isso a área total é seis A ao quadrado. Tá bom? Então a área total sai daí. Agora, a gente vai calcular o volume. Volume, vou apresentar pela letra V. O volume do cubo, pessoal, é a multiplicação das três arestas aqui, ó. Essa vezes essa, vezes essa. A gente costuma falar que o volume, ele é a área da base vezes a altura. Porque, ó, aqui a base, vamos considerar que ele tá aqui, a base aqui. A base dele é um quadrado. Então essa aresta, vezes essa aresta, a gente multiplica pela altura, ó. Então por isso que a gente fala, a área da base vezes a altura. Mas a verdade é A vezes A, vezes A. Aqui, ó. A vezes A, vezes A. A, vezes A, vezes A. A ao cubo. Cada expoente aqui é um, repete a base, somos expoente. Então a fórmula do volume do cubo é isso daí. Agora a gente pode também tirar, pessoal, a diagonal de uma face aqui, ó. Esse Dzinho aqui, ó. Aqui, olha bem, aqui é 90 graus, ó. 90 graus, a área de uma face aqui, ó. A gente vai calcular uma diagonal aqui, ó. Que eu chamei de Dzinho, ó. Olha o triângulo que formou aqui, ó. Aqui é A e aqui é A. Então formou o quê? Um triângulo retângulo. A gente aplica o teorema de Pitágoras aqui, ó. Então a diagonal menor, diagonal de uma face. Diagonal de uma face, que eu vou chamar de Dzinho. Então aplicando o teorema de Pitágoras é Dzinho ao quadrado, Dzinho ao quadrado aqui, ó. Vai ser igual A ao quadrado, esse A aqui, mais A ao quadrado. Dá 2A ao quadrado. Duas vezes o A ao quadrado. Tira a raiz quadrada agora. D é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Lá das propriedades da radiciação. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo a playlist de radiciação. Se você tem dificuldade, não entende essa parte de radiciação, oriento que você assista a playlist. Aqui, ó. Esse índice 2 aqui, com esse expoente 2, a gente cancela e esse 2A pula pra fora. Esse A pula pra fora. Então fica o A pra fora e o 2 fica preso. Então, a diagonal de uma face é dada por essa forma, A raiz quadrada de 2. Agora a gente vai calcular essa diagonal maior aqui, esse Dzão. Ó, vou deixar anotado esse Dzinho que a gente vai precisar dele. O D ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. O Dzinho, A raiz de 2. Deixa ele anotado aqui. Já vou mostrar porque que eu anotei os dois. Ó, apagando aqui, vamos fazer a diagonal maior. Esse Dzão aqui. Diagonal maior. Vou chamar de Dzão. Mesma coisa, pessoal, ó. Essa aqui é meio complicado pra enxergar aqui nesse sódio. Mas esse Dzão, se você imaginar por dentro ali, ó. Ele sai desse vértice e vem nesse outro vértice aqui, ó. Lá por dentro, ó. Por dentro do cubo. Que, na verdade, é esse Dzão aqui, ó. Tá? Aqui o ângulo é de 90 graus, ó. Aí a gente pega aqui Dzão ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. É igual a essa aresta aqui ao quadrado, ó. A ao quadrado. Mais essa diagonal aqui. Por isso que eu deixei anotado aqui do lado. Esse Dzinho aqui ao quadrado. Ó. Então, Dzão ao quadrado é igual a ao quadrado mais D ao quadrado, ó. D ao quadrado, ó. D ao quadrado, que a gente fez ali atrás, é 2A ao quadrado. Ó. Você pode tanto usar esse aqui direto, como no lugar do Dzinho, colocar Ares de 2 e elevar a 2. Nós vamos fazer dos dois jeitos. Vamos considerar aqui o D ao quadrado é quem? 2A ao quadrado. Mas não eleva ao quadrado agora, porque eu estou considerando o D ao quadrado valendo tudo. Então, Dzão ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2A ao quadrado, 3A ao quadrado. Tira a raiz disso. 3, logo, esse índice com esse 2 cancela, o A pula para fora, o 3 fica preso. Então, a fórmula da diagonal maior é A raiz de 3. Mas, professor, e se eu pegar só o Dzinho aqui e elevar ao quadrado, também dá certo? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá, ó. D ao quadrado, A ao quadrado, mais Dzinho ao quadrado. A ao quadrado. Quem é o Dzinho? A raiz de 2. Aí você vai elevar tudo ao quadrado. A raiz de 2 elevado a 2. Então, D ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais A raiz de 2 ao quadrado. É A raiz de 2 vezes A raiz de 2. Ó, A vezes A, A ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o que que deu aqui? 2A ao quadrado. 2A ao quadrado. Voltou naquilo ali, ó. Então, o Dzão vai dar A ao quadrado, mais 2A ao quadrado, 3A ao quadrado. Logo, a diagonal maior, raiz de 3A ao quadrado, diagonal maior. Esse 2 com esse índice cancela, o A pula para fora e o 3 fica preso. Então, a diagonal maior é dado por A raiz quadrada de 3. Então, pessoal, do cubo é isso daí. São essas fórmulas. Área total, área de uma face, diagonal de uma face, diagonal maior e volume. Beleza? No próximo vídeo, eu vou trazer exercícios relacionados ao cubo. Se você gostou, eu peço que você se inscreva aí no canal. Deixa o seu like, que é importantíssimo esse like. Aciona aí o sininho, porque toda semana eu estou compartilhando um vídeo novo. Ajuda a divulgar o canal, que eu vou ficar muito grato. O vídeo é gratuito, tá? A única coisa que eu peço em troca é essa divulgação. Beleza? Um abraço.